A gente fala agora sobre a sessão de ontem da Câmara de Vereadores, né? Ontem aconteceu mais uma sessão na Câmara Municipal e os vereadores aprovaram um projeto de lei que autoriza a instalação de colmeias em áreas públicas de Três Lagoas. A implantação da atividade delegada também foi um dos assuntos abordados. Um dos projetos aprovados na sessão desta terça-feira autoriza o município firmar termo de sessão de uso não onerosa com a Cooperativa Regional de Apicultura e Melicultura de Mato Grosso do Sul para a instalação de colmeias em áreas públicas. O projeto é considerado inovador, uma vez que vai possibilitar a instalação de colmeias de abelhas sem ferrão em 11 escolas e centros de educação infantil do município, nas secretarias municipais de educação e do meio ambiente, bem como nos entornos das Lagoas. Ainda durante a sessão desta terça-feira, o vereador Adriano César Rodrigues, o sargento Rodrigues, apresentou uma indicação para a implantação da atividade delegada em Três Lagoas. Estamos levando essa indicação, Ana, ao prefeito Anjo Guerreiro, para viabilizar em cara de urgência uma parceria juntamente ao nosso governador Eduardo Rido, que é o programa de atividade delegada. Essa atividade delegada já existe em vários municípios do nosso Brasil e é uma parceria entre município e Estado. O município entra com a remuneração, pagando as horas dos policiais militares, bombeiros militares e policiais civis trabalhando e o governo do Estado entra com a estrutura, com a viatura, com o fardamento, com o combustível, enfim. É uma parceria que dá muito certo. Se nós firmarmos uma parceria dessa, nós conseguiríamos aqui praticamente triplicar o efetivo, porque hoje os policiais, bombeiros militares, policiais civis trabalham em escala praticamente de 24 a 72. E nessas 72 horas de folga, eles vão tirar um horário específico, já pré-determinado, para trabalhar exclusivamente para a Prefeitura Municipal. Isso aí nós vamos fortalecer muito o policiamento nas creches, que nós vamos ver num momento complicado, nas escolas municipais, enfim, trazer mais segurança para a nossa população, nos órgãos públicos. Então é fundamental, eu acho que chegou o momento, a gente vem lutando e fazendo esse pedido há muito tempo, eu acho que chegou o momento do prefeito Anjo Guerreiro, com a sensibilidade de sempre ter essa pauta e pegar essa pauta e levar ao governo do estado e firmar essa parceria, que vai ser fundamental para a nossa população ter mais segurança. Mas tem custo para o município? O município vai arcar com as horas trabalhadas dos policiais, dos bombeiros militares, dos policiais civis, só que o único custo que ele vai ter é pagar os policiais para trabalhar para a própria Prefeitura, seja em repartições públicas, seja nas escolas, nas CIs, nas praças, na rodoviária, ou onde ter uma pré-determinação através de estudo técnico da Prefeitura, juntamente com os comandantes, com o delegado regional, mas vai ser uma coisa fundamental para o município aumentar a segurança. Como já existe em outros municípios, como Andradinho, nossa cidade vizinha aqui no estado de São Paulo, já tem essa atividade delegada, é um projeto que funciona muito bom e o município, vamos dizer, vai ter pouco custo, que é só pagar as horas trabalhadas, muito diferente de criar uma guarda. Uma guarda municipal, todas as ações da guarda podem sofrer sanções judiciais contra a própria Prefeitura, um gasto de criar uma guarda hoje é um monstro, mas eu acho que a atividade delegada, para ser uma resposta muito mais rápida, era fundamental constituir essa parceria entre município e estado e fazer a atividade delegada em nosso município. De acordo com o vereador, a implantação da atividade delegada já é prevista em lei. Sim, já tem uma lei, uma lei que prevê essa atividade delegada, ela é muito bem regulamentada, vários municípios, como o estado de São Paulo, todos os pareceres jurídicos, já tem vários municípios do estado de São Paulo e em outros estados, então seria uma saída muito rápida. Nós vamos aproveitar já policiais formados que já estão em plena atividade, policiais civis que em plena atividade, bombeiro militar, e trazer todo esse pessoal para trabalhar na rua, na sua folga, para a Prefeitura, exclusivamente para a Prefeitura Municipal de Três Lagoas, atendendo CIs, como eu disse, as escolas, praças, rodoviária, enfim, onde haver necessidade de intensificar o policiamento em nosso município. E vivemos novamente, né, Ana, um momento complicado, apesar que praticamente com todas as ações que nós tomamos, essa página já está sendo virada, de ameaças às creches, à escola, mas não podemos deixar isso aí cair no esquecimento. E reforçar, o momento de reforçar mesmo os policiamentos nas escolas e na creche, e a saída mais rápida que tem é essa parceria, firmar parceria da atividade delegada com o governo do estado.